Queria também ter Barone, love, pack Pô, pô, olha quem chegou Toma no dia salto, chume nós Ei, irmão Preciso de um conselho seu dessa vez Meu? Na verdade, vou pedir seu e vou pedir do ladinho É papo sério Você viu lá como eu mandei lá, no grupo? Vim Fiquei em choque Não, você tá falando de o que? Não sei, do que você tá falando Falando de renovação Não Enchei esse cabelo Tá com um toquinho meio no meio Aqui, ó Agora tá suave Não, pô Do sim ou não, né? Ah, do sim? O que você sentiu quando você leu? Senti verdade No que ele falou Lá, que deixou eu calmo aqui Hoje ele me ligou Ligou? Ligou E você nem me falou? Não, eu te esqueci, ainda bem que você falou agora Ele falou o que? Ele me ligou Mano Tô arrependido, mano Mano, pode ter acontecido que fumar eu vou... Eu sempre amei o Barone, mano O cara nunca deixou de me ajudar Começou a falar Rapaz, que coisa, né? Aí nós tento... Ele tava ficando triste Eu tava quase ficando triste junto com ele, né? Eu tenho que mudar de assunto Eu tenho que mudar de assunto Eu falei, não, mano Mas tá suave, mano É fase Às vezes era pra acontecer Às vezes não, pô Aí... Mas já mudou de assunto Falei, ó Vou lá na Big Music Vou ligar pro seu pai lá Vou mostrar ele pra você Vou mostrar você pra ele Aí ele, que é meu pai? Falei, Bel Rocha Aí ele já mudou de assunto e desligou Que... Como assim, o pai dele? Mano, muito igual, cara Ah Muito igual Aí ele já trocou de assunto Já comecei a fazer o pai dele lá Aí ele já pegou e... Desligou depois Vamos fazer live, pá Vamos falar que ela é triste Pra você Falei, putz Fazer live Eu fico feliz que vocês estão falando com ele normal Não quero que vocês... Que deixem de falar Eu deixem, né? Normal Tipo Querendo ou não, ele não fez nada pra mim É Ele não fez pra ninguém É Ninguém tem o que falar do moleque Nem eu tenho o que falar dele Eu gosto dele pra caramba É, né, mano? Achei engraçada Eu sinto falta dele aqui Mas e aí? O que é pra um... É pra todos Ou se não... Eu tinha que entender o lado dos... Sei lá O que que tem Agora você me entende? Como que é a parada? Eu tô ficando louco já O que que você de casa faria, família? O que que você faria no meu lugar? Eu quero agora saber a opinião de vocês Na verdade, quero conselhos de vocês Eu? Eu daria uma segunda chance pro P9 Mas e pra menina? Qual que é a diferença? Não tem diferença Sabe porque tem uma diferença entre o P9 e a menina A menina Ela já ficava com um monte de moleque antes O negócio O P9 não E o P9 também ficou com um monte de menina? Não, mas o P9 antes dele vir pra cá Ele era um moleque sofredorzão, assim Ela não Querendo ou não Ah, eu entendi o ponto de vista Do lado de que Ela vai ter opções pra correr Aqui Aqui o P9 não tem opção pra correr Aqui seria o único refúgio dele Sim Ele mesmo falava Mas ele já tava de ideia com outro lugar Ele mesmo falou pra mim assim Mano, daqui é da onde eu vou tirar a minha mãe da lama Eu vou tirar a minha mãe da favela Ficava falando Meu sonho é tirar a minha mãe da favela, filho Mas ele já tava de ideia com outra parada Eu não queria nem mais tocar na sessão Mas é um bagulho que me tocou Eu achei errado Essa parada aí Da mensagem que ele mandou, mano Ele poderia ter outra chance Lê aí a mensagem aí Pode ler, não dá nada Peço desculpa pra vocês de casa Mas hoje eu que preciso de vocês Comenta aí, família Que bagulho quebra o coração, parceiro Oi, pai A gente pode ser amigo? Da minha parte que eu fiz foi muito sério Tô muito arrependido Obrigado por tudo que você fez pra mim E de verdade Eu não soube aproveitar a oportunidade E o que eu tenho pra falar É que eu te amo muito E sempre eu vou te considerar Você aceita ser meu amigo? Sim ou não? Você vê como o bicho é Puro, assim, tá ligado? Não tem maldade O que você aí faria? É, família Você acha que é É fácil isso aqui, ó Isso aqui, ó Você criar tudo isso Você se envolver, ó Tá vendo? Isso aqui, ó Isso aqui nunca foi São pessoas, ó Seres humanos Que falham Que falham Que erram A todo momento Mas que todos merecem Chance Todos Aqui Até esse cara aqui Que vocês pensam Nossa Barone tem visão Barone chegar A ter um pouco De conhecimento Que o que eu tenho É bem pouquinho ainda Tive que errar muito Muito, muito, muito Eu sei lá Eu não briso Sabe que eu não briso Mais na Vamos por isso aqui, ó Bem material Essas paradas Calma aí Não tem, né E você diz pra nós Materiales na conquista Não briso Tem que nada Não pode perder Eu não ligo Pode ir Eu deixo eles à vontade, ó Sabe, eu já passei Por lugares Vamos supor Que eu for na casa Da pessoa Você tem que tirar chinelo Não, eu tô nelejado Não, que se você Sei lá Caiu um ciclo Não, o sofá tá sujo E chamando a pessoa Pular Tá sujando o sofá Você fala Nossa, mano Né, irmão Já aconteceu isso Com maior medo Você fica até com medo De andar No apartamento Do meu amigo Assim, né Depois da escola Aí não começou a comer Lá Comer um pão Usando presunto Queijo Tomando coca Deixar cair coca Com a pau cheia Assim, ó Com o baranguco Sem querer Sem querer, né Sem querer A mãe dele falou Olha o que você fez Você sujou o sofá Na minha casa Bruno Vamos lá Isso vai embora Aí Sabe por que sujou O sofá Pode sujar Mas chama lá os Os caras da JetClean Eu acho que é isso Não sei Um forte abraço Pra rapaziada Que limpa sofás Tava junto Quem quiser Limpa o sofazinho ali Olha o sofazinho Ele tá com É o sofá Que tem que limpar Uma vez por semana O que que é Esses caras peidando Babando Roncando Mas não é liga, família Os últimos jogos Lá no fundo Seria com um bagulho louco, né Antigamente Só um bagulhozinho Aqui E a TV E o game só Não é mudou muita coisa, não Mudou? Não Acho que é porque Nós tá aqui todo dia Hoje me incomoda Que nem Eu tô louco pra trocar Esse piso Tanto é que Não vai dar pra ver Mas os pisos tá ali fora Vai ficar igual O do de cima Acho que é algum tipo De toque Eu acho que mudou A cozinha mesmo Foi o que mais mudou Cozinha deu uma mudadinha Tinha os armários caindo Tinha os armários Tinha aquele Fogãozinho lá Tô louco É a cozinha de cima Fica pá E né Tem uma cozinha Uma mesa Uma parada Pra vocês, né Porque eu mesmo Antigamente eu tinha Uma hora de ficar lá atrás Hoje esses dias Eu tô dormindo lá no fundo Sozinho Hoje Se eu vou ver Só tá o povo lá atrás Ninguém vai parecer Igual a gente ficar aqui Só quando a casa tá cheia, né É Mas tem vezes que você vai lá atrás Tem 20, 30, 40 Pessoa Lá atrás, né Aquela cama é boa Essa cama que a Gabi comprou aí Meu Deus do céu Eu não gosto dessa cama Ela tipo O lado que eu durmo Ela já afundou assim Afunda? Não, já afundou Da Gabi tem uma ondinha assim Que eu acho Porque ela é mais leve que eu, né Tá suave o dela O meu tá afundo Eu falo Ixi, mano Saudade Você deve acordar com maior dor Nas costas assim Eu queria lembrar onde eu comprei aquela cama Lá de trás E comprar outra Não, é que tinha que ver a camona Que tinha na sua antiga casa Aquela cama ali Nossa, aquela lá Era a cama Mas lá é Aquela cama não era cama boa Eu comprei do Comprei de rolo aí Que eu não acho certo Tem que pagar mesmo o que é Sem Essas paradas aí Não façam isso, tá família? Que é mais barato Tem uns doidos que tem esquema Eu mesmo Não é, cada um Cada um Se você quiser comprar Você compra Eu mesmo já não beijo Dê a César o que é de César Você tomou um mensagem Para o Adnick? Para quê? Por causa da música Não, a música que ele tá fazendo agora Tá suado Ah Vou lá pedir uma opinião Para os caras Comenta aí, família Hoje é É um vídeo meio Não é triste, né Mas é um vídeo Delicado Então Comenta com sabedoria Não por emoção Tá? Pensem Proibido Pensar Negativos